Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que eu tô em curso. Galera, iniciamos agora o resumo da rodada, o resumo do resenha com Magalhães do Brasileirão 2019, décima quarta rodada. Então, vamos lá pra gente bater aquele papo sobre o que aconteceu na rodada. Esta rodada, como todos sabem, não vi muitos jogos. Vi apenas três jogos na íntegra e melhores momentos dos outros jogos. Mas você não se pode fazer análise de melhores momentos, porque aí tua análise vai ficar furada. Melhores momentos é apenas melhores momentos. Então, não diz o que foi o jogo em si. Então, a gente viu alguns pontos de alguns jogos, mas não dava pra se fazer análise. A análise foi feita, foi dos três jogos que realmente foi feito. Mas, vamos fazer aquele apanhadão pra ver o que de melhor aconteceu e o que de pior aconteceu na rodada. Então, vamos lá. Antes de falar de jogos, porra, de novo, falar dessa chatice do hábito de vídeo. Cara, é muito complicado. Eu, todo vídeo eu falo a mesma coisa. Eu sou contra o hábito de vídeo da maneira como é aplicada. Os juízes brasileiros, que já não eram bons, ficaram muito piores. Agora, além de eles ficarem, eles já não serem bons tecnicamente, agora eles estão indecisos, estão com medo, estão com medo. É uma passagem de responsabilidade, ele passa a responsabilidade pro hábito de vídeo, o hábito de vídeo passa a responsabilidade pra ele. Ou seja, pra mim, o hábito de vídeo está piorando a arbitragem no Brasil. Aí, eu vou fazer um adendo. É lógico que o hábito de vídeo, muitas das vezes, está sendo justo com o lance. Isso eu acho legal. Está sendo justo. Mão na bola, pênalti, gol que não foi, que poderia jogar um trabalho todo pelo ralo. Isso, eu acho legal. A situação é que tirou toda a moral do hábito. Os hábitos mostraram muito mal as deficiências que eles têm. Os bandeirinhas não estão servindo pra absolutamente nada. O jogador brasileiro, que já tinha uma certa falta de educação no jogo, por tudo ficar reclamando do juiz. Piorou, porque agora é tudo eles fazendo o quadradinho pra poder mostrar o VAR. Dentro do estádio, o torcedor não sabe se comemora o gol ou se não comemora. O narrador também não sabe se comemora ou se não comemora. Ou seja, o hábito de vídeo, hoje, deixou o futebol chato. Mas muito chato. Não é pouco, não. Está muito chato. Além de o hábito de vídeo também cometer erro. O que não era pra acontecer. Estão cometendo o erro mesmo olhando no vídeo. Então, minha posição é essa. Do jeito que está, eu não gosto do hábito de vídeo. E mais uma vez, eles atrapalharam muito alguns espetáculos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu vou falar. Assisti alguns comentaristas. E eu vou te dizer. Rapaz, tem dois comentaristas que eu não consigo mais escutar. Não estou falando se está certo, tá. Mas são muito... Como é que eu vou falar? São muito... Cara, são muito teóricos. É muito frio. É tudo que... É só pelo negócio do número. Estatística é uma coisa fria. É importante, é. Mas é uma coisa fria. Aí você analisar um jogo, analisar... É chato. Eu sei que estatística é importante. Mas é chato. E tem alguns comentaristas que não aceitam a opinião do outro nunca. Só ele está certo. Só ele está certo. E, nitidamente, tem alguns que têm implicância. Tem dois comentaristas que eu não consigo mais escutar. Na verdade, um não é nem comentarista. É narrador. Mas, de vez em quando, faz um papel de comentarista. Um é o Teu José. Eu gosto muito do Teu José. Muito, muito do Teu José. Ele narrando. Agora, como comentarista, esquece, filho. Até porque ele não aceita comentários contrários ao dele. Ele não aceita a discussão. O bate-boca. Aquele bate-boca de Butkin falando sobre futebol, ele não vai estar nunca. Ele vai brigar sempre. Vários programas que ele está, ele discute. E discute sério. Não é aquela encenação. Ele não gosta mesmo de ficar com raiva. Como? O narrador é muito bom. Gosto dele. Mas, como comentarista, ele tem que saber escutar. Quem não escuta, quem não dá ouvido, quem não aceita, é pensamento contrário. Mas, como narrador é bom. Agora, como comentarista, esquece. E outro que é chato. Chato, chato. Eugênio Leal é muito chato. Mas, muito, não é pouco. Não tem outro. Mas, ele é muito chato. É muito mimimi. Ele é muito... É muito acadêmico. Pô, cara. Futebol. É emoção. É paixão. Tem que ter um pouco de academia. Tem que ter um pouco de teoria. Um pouco da... Mas, sempre. É chato. É chato. Aí, parece que tá falando numa faculdade por um monte de universitário que tá fazendo pós-graduação. Chato, cara. Chato. Mas, tinha que falar isso porque eu escutei alguns comentários que é arrego. Outro isso. A gente até esquece porque o cara fala com emoção. Porque tá falando sobre o time dele. A gente entende. Agora, vamos lá pra falar aí da rodada. Bom, iniciamos a rodada com o Ceará 4, Chapecoense 1. Show de bola. Show de bola. O Ceará teve, ano passado, uma experiência muito negativa. Conseguiu reverter a situação. Numa daquelas viradas épicas, como já tivemos no Ceará, do Fluminense. Aquelas viradas épicas. Como tivemos no Flamengo, quando foi campeão. Tava lá embaixo. Foi ganhando. Pum. Acabou sendo campeão. Mas, não é sempre que acontece. E o Ceará sabe disso. Então, ele já tá se adiantando pra não passar o perrengue que passou no passado. E o Ceará tá, ó. E tá fazendo a dele. E existem algumas situações que... Apesar de eu gostar muito de um futebol bonito. Futebol bem jogado. Mas o que vale mais, é... Muitas das vezes, é a vitória. E no caso do Ceará... Três pontos é fundamental. Como é que vai vir esses três pontos? Na boa, não interessa. O Ceará tá naquela fase... De que ele tem que livrar o pescoço. Deixar a briga pro pessoal de trás. Depois, mais tranquilo... Se puder jogar bem, melhor ainda. Não tô falando que o Ceará jogou mal quando o Chapecoense. Nada disso. Mas eu tô falando que o Ceará já passou pela experiência. Se ele sabe, ele tem que fazer ponto. Ou jogando bem ou jogando mal. Tem que fazer ponto. E o Ceará ganhou... Da Chapecoense de 4x1. Mas se você pegar... A estatística de Ceará e Chapecoense... Você vai tomar um pouco de susto. Porque se você pegar... Chutes a gol. O Ceará deu 8. A Chapecoense deu 14. Só que... Dos 8... O Ceará deu 5 em direção ao gol. E fez 4. Sendo penas. E a Chapecoense, de 14 jogos... 14 chutes, deu 3 em direção ao gol. Fez 1 gol. Tá explicado. Porque o Ceará ganhou. Posse de bola. Mais posse de bola da Chapecoense. Passe mais passos. Precisamos passos. Ou seja... O Ceará conseguiu fazer o gol... No finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu fazer os outros 3. Mas não foi um jogo de domínio amplo. De posse de bola. De mais chutes ao gol. Pressionando. Chapecoense não conseguiu jogar. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Pelos números. Por isso que é ruim você não ver o jogo. Só ver os melhores momentos. Pelos melhores momentos parece que foi um massacre. Mas se você pegar o número... Parece que foi o contrário. Parece que o Ceará ficou todo atrás. Chapecoense partiu para dentro. E o Ceará só saía no contra-ataque. Então... Falar do jogo é muito complicado quando você vê a estatística. É por isso que tem que ver o jogo. E é por isso que eu sou contra-comentarista. Que só analisa o jogo pela estatística. Tá? Então, Ceará. O mais importante foi a vitória de 4x1. Tchau Galhardo jogou muito. Parabéns ao Tchau Galhardo. Parabéns ao Ceará. E eu falei. Tchau Galhardo é muito bom jogador. Fizeram sacanagem com ele no Vasco. Fizeram sacanagem com ele no Vasco. E quem fez sacanagem... Por ali. Tentando lutar. Ver se o Vanderlei consegue alguma coisa. Porque fizeram covardia com o Tchau Galhardo no Ceará. Muito bom jogador. E que tá ajudando. Chapecoense é aquela situação, né? Chapecoense é um dos times mais fracos. Nos últimos 5, 6 anos aí. Que a Chapecoense tem. Um dos times mais fracos. Tecnicamente desse campeonato brasileiro. Parabéns ao Ceará. O negócio é esse. É fazer. Ponto. Tivemos a vitória do São Paulo. Sobre o Santos de virada 3x2. Começou perdendo de 1x0. Virou pra 2x1. Fez o 3x1. Dois gols do Alexandre Pato. E o Santos conseguiu fazer o segundo. Não existe time imbatível. Não existe time imbatível. O São Paulo vem subindo degrau, degrau. Encaixando peças. Fazendo o time entender. Pegando mais confiança. E explorando as deficiências que qualquer esquema tem. E o esquema do Santos tem. Qualquer esquema tem. O esquema do São Paulo vai ter deficiência. Qualquer esquema vai ter deficiência. E o esquema do Santos anda muito no limite. O esquema do Santos anda muito no limite. Não estou falando que os esquemas são iguais. Mas a filosofia é muito parecida. Santos. Fluminense. Flamengo. Principalmente no sistema defensivo. Aonde. Qualquer erro. O time adversário já. Fica na cara do gol. São 3 times que dão muito contra-ataque para o adversário. Santos, Flamengo e Fluminense. Dão muito contra-ataque. Aonde o sistema defensivo tem que ter uma qualidade técnica boa. Tanto para a saída de bola. Quanto para o mano a mano. Porque são times que miram muito o ataque. E deixam pelo esquema vulnerável o sistema defensivo. Não é o jogador. É o sistema. Então esse sistema depende muito do mano a mano. E depende muito do individual. Se o individual erra. O time adversário já está na cara do gol. E isso aconteceu com o Santos. No terceiro gol do Pato. Uma pichotada. Lá o zagueiro caiu. Paca. Tropeçou. Pato pegou a bola. E meteu o gol. Então grande vitória do São Paulo. Também não viu o jogo. Também não viu o jogo. Vou dar uma olhadinha aqui. Só na estatística. Aqui para dar uma olhada. Estatística. Olha só. Chutes a gol. 20 do São Paulo. 14 do Santos. 7 chutes a gol. Na direção do gol do São Paulo. E 3 chutes do Santos na direção do gol. A impressão que se dá. Pela estatística. É que o São Paulo foi melhor. Pela estatística. Posse de bola. 58 do Santos. E 42 do São Paulo. Porém. São Paulo tem menos poça de bola. Mas chuta mais. E chuta mais certo em direção ao gol. A posse de bola do Santos. Nesse caso. Foi mais. Para. Ficar com a bola e não tomar o gol. O que não ajudou muito. Porque provavelmente. Deu espaço no contra-ataque. E um dos gols foi no contra-ataque. O outro foi de pênalti. Claríssimo. O cara abriu o braço. E foi perante mesmo. Não tinha nem como reclamar. E o outro. Uma bola alçada na área. Sobrou para o Pato. Que ele chutou. Ou seja. Sistema defensivo. Deu mole. Tomou um gol. Sistema defensivo. Deu mole. Abriu os braços. Tomou o segundo gol. Sistema defensivo do Santos. Deu mole de novo. Caiu. Se atrapalhou. O Pato foi lá. E fez o gol. Ou seja. Três erros. Que custam vitória. Vitória. Nesses esquemas. O erro. Já deixa o adversário. Quase dentro do gol. É por isso que trabalha no limite. Diferente do São Paulo. Diferente do São Paulo. Tomou dois gols. O Santos é um time muito leve. Que parte muito para dentro. Legal. Show de bola. Mas. É um time. É. Menos exposto. Do que o Santos. Marcou muito em cima. Marcou forte. E dificultou o Santos. Pelos números aqui. A impressão que se dá. É que o São Paulo. Foi melhor. Mas a gente está falando frio. Porque eu só vi melhores momentos. Melhores momentos. Não tem como. Você fazer. É. Análise. De melhores momentos. Mas grande vitória do São Paulo. E mostra. Que está tudo em aberto. Não existe. Time perfeito. Principalmente no Brasil. É. Tivemos também. A vitória do Flamengo. De 3 a 1. Sobre o Grêmio. Esse jogo. Eu vi. E fiz os comentários. O Flamengo. Como o Santos. É um time que se expõe demais. E. Joga no limite. Se o adversário encaixar o contra-ataque. Entra na cara do gol. Porque fica toda hora. Mano a mano. E o Flamengo ainda tem. Um problema. Por quê? É. O Flamengo. Está há pouco tempo. Se encaixando nesse esquema. Diferente do Santos. Então. Vai dar mais brecha. Para o adversário. Mas mostrou. Evolução. Ofensiva. Porque já tem muito. Jogadores com muita qualidade na frente. Mas. Ainda está tentando se encaixar. É. Defensivamente. Mas o que vale. É os 3 pontos. É. O que vale é os 3 pontos. Por quê? Porque. O Flamengo tem que fazer ponto. O brasileiro não pode deixar. Os que estão na frente. Se distanciar. E está conseguindo. Aos trancos e barrancos. O Flamengo está conseguindo ir. E o Grêmio jogou com o time em reserva. Porque está pensando. No Atlético Paranaense. Pela. Copa. Do Brasil. Mas vai chegar uma hora. Que o Grêmio vai ter que pensar no brasileiro também. Por quê? Copa do Brasil. Tá. Falta pouco para ser campeão. A Libertadores. Falta pouco para ser campeão. Mas pode ser eliminado dos dois. E está muito atrás no campeonato brasileiro. E não conseguir vaga para a Libertadores do próximo ano. Aí vai o ano por ralo. Então tem que começar a pensar. Mas. O Flamengo mereceu. Foi melhor. Jogou com o time quase todo titular. O Grêmio com tudo em zero. O Flamengo ganhou merecidamente. Tivemos jogo Atlético Mineiro. E Fluminense. Vitória. Do Atlético Mineiro. Sobre o Fluminense. por dois a um. Você pega o número. 19 chutes do Atlético Mineiro. 20 do Fluminense. Chutes em direção ao gol. 9 do Atlético Mineiro. 6 do Fluminense. Posto de bola. Mais posto de bola do Fluminense. A impressão que você dá. Que eu não vi o jogo. Que foi um jogo muito parelho. Muito parelho. O Fluminense. O Fluminense. O Fluminense. Dificilmente. Não faz um jogo parelho. Com qualquer adversário. O problema do Fluminense. É técnico. O time. Em algumas posições. É limitado tecnicamente. Apesar de. O Fluminense. Já está tendo alguns jogadores. De uma certa qualidade. Que não se pode reclamar. O Ganso tem qualidade. O Pedro. O Daniel. Não é ruim. O garoto. O Marcos Paulo. Que joga pelo lado. Não é ruim. Teve aí. Agora a entrada. Do Elton Ney. Que se eu não estiver enganado. Entrou. Também no jogo. Ou seja. O Fluminense está conseguindo montar. Um time. Pelo menos um time. Com a qualidade técnica. Melhor. Mas o elenco. Não é. Aí quando tem troca de peça. Começa a ficar. Complicado. Mas o Fluminense. É. O Fluminense é um time. Que eu. Eu espero sinceramente. Que consiga. Deu engrenada em vitória. Porque é um time. Que está sempre jogando ali. Pau a pau. Mas por detalhes técnicos. E táticos. Pelo esquema. Também acaba. Deixando vitória de escapar. Mas pelo que a gente viu aqui. Por este. Por este. Placar. É. O jogo foi muito pau a pau. Mas o que importa. Também. É os três pontos. E o Atlético Mineiro. Está lá em cima. Em quarto lugar. Mesmo a pontuação do Flamengo. E isso. Se jogou mal. Se jogou bem. Lá no final do campeonato. Muitos poucos vão lembrar. Não sei se jogou mal. Se jogou bem. A impressão que dá aqui. Pelo número. É que o jogo foi. Parelho. Teve o Neném entrando. Foi expulso também. No finalzinho. Deu um morengo tembo. No final. Que o Atlético Mineiro. Fez o gol. De dois a um. Feito. 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 Fazer o gol também. Foi expulso. Ou seja. O Neném foi ali. O cara da. Da pelada. Deu um morengo. Fez o gol. Foi expulso. Mas infelizmente. O Fluminense não ganha. Continua na parte de baixo da tabela. Perigosamente. Pronto. A do rebaixamento. E o Atlético. Vai ali. Mineirinho. Mineirinho. Na parte de cima da tabela. Tivemos Internacional e Corinthians. Outro jogo que eu vi. Chato. Jogo. Chato. Pra caramba. Não vou nem comentar muito. Muito. Chato. Um time que não quer jogar. Que aplica o antifutebol. Como o Corinthians. O Inter. Algumas vezes. Já jogou igual o Corinthians. Todo atrás. Por uma bolinha. Não foi o caso desse jogo. Porque eu vi o jogo. O Inter até tentou. Mas também não estava inspirado. Jogo chato. Quem quiser ver a minha análise. De Inter. E Corinthians. Entra aqui no canal. E vai lá. Que tem um jogo. Chatinho o jogo. Provavelmente. O mais chato. Da rodada. Foi esse. Inter. E Corinthians. Principalmente. Por parte do Corinthians. Que. Já iniciou o jogo. Não querendo jogar. Não querendo jogar. Muito pouco chute a gol. Ou seja. Jogo chato. Até pra se comentar. É chato. E foi 0 a 0. Tivemos o jogo aí. Palmeiras e Bahia. Com polêmica. É. Expulsão. Lando que. Palmeiras foi muito. Prejudicado. O lance da expulsão. Do Felipe Melo. Eu não vi maldade. No Felipe Melo. Outro detalhe. Eu estou vendo um monte de comentarista. Falar o seguinte. Eu não sei. Pra que. Que o Felipe Melo. Foi na bola. Se tinha um companheiro dele. Dispitando a bola. Bom. Companheiro dele. Não estava disputando a bola. O companheiro dele. Estava completamente atrasado. Olhando pra bola. O jogador do Bahia. Já tinha pulado. E outro detalhe. O Felipe Melo. Se você reparar o lance. Em momento nenhum. Ele olha pros jogadores. Ele está o tempo inteiro. Olhando pra bola. Ele vai correndo. Olhando. Pra bola. E a movimentação dele. De pular. E abrir o braço. É normal. Até. Por um critério de gravidade. Né. Você tem que abrir. O braço. Pra você. Conseguir manter uma postura. Acertou o cara. Machucou. Era pra ter sido expulso. Era. Era. Vou concordar que era. Mas ele não teve maldade. Pra ir lá. Pra quebrar alguém. Até porque. Vou dizer. Na minha visão. Em momento nenhum. Ele olhou. Pro jogador. Ele estava olhando pra bola. Ele estava olhando pra cima. O tempo inteiro. Eu acho que ele nem percebeu. Que o companheiro dele estava. É ali. Até porque. Aonde a bola foi. É justamente. O pedaço. Onde ele trabalha. Aonde ele tem que estar. E ele foi ali. Quem estava no lugar errado. Era o parceiro dele. Ele tinha que estar ali pra disputar a bola. E ele foi pra disputar a bola. Não é o que fala muita coisa do Felipe Melo. Mas eu gosto do Felipe Melo. Sobre o pênalti. Sobre o pênalti. Pênalti do Bahia. O pênalti do Bahia. Minha visão. Pênalti. Claro. Pênalti. Claro. O jogador. Do Palmeiras. Se ele vai embaixo na bola. Se o zagueiro. Acho que é o Luan. Se eu não estiver enganado. Se ele fosse embaixo na bola. Pra proteger o chute. Beleza. Ele não vai. O pé dele vai no alto. O pé dele pega no meio da canela. Do jogador do Bahia. O jogador do Bahia até capou a bola. Capou sim. Porém. Na minha visão. Do jeito que ele foi na bola. Na marcação. Ele deu brecha. Pra entendimento. Pra entendimento de pênalti. Na minha visão. E pra mim. Foi pênalti claro. Pênalti claro. Onde o óbito de vida demora. Mas também dois dias. Mas pra mim. Foi pênalti claro. É. Sobre o jogador do Bahia. Aí o que que aconteceu. Chutes a gol. 17 chutes do Palmeiras. 7 do Bahia. Do Palmeiras. 9 em direção ao gol. Ao do Bahia. 4. Ou seja. O Bahia chutou muito pouco. A impressão que se dá. É que se defendeu muito. E aproveitou algumas saídas de contra-ataque. Posse de bola. 78. Cadê? Não. Cadê? Posse de bola. 59 do Bahia. Ficou um pouco mais com a bola. Olha só. Esquema de jogo. O Bahia chutou menos. Mas ficou mais com a bola. Ficar com a bola. Também é uma questão de se defender. Porque quando você não dá a bola pro adversário. Você corre menos risco de tomar gol. Provavelmente se o Bahia ficar todo atrás. E a bola ficar com o Palmeiras. Talvez o Bahia tivesse perdido o jogo. Mas o Bahia conseguiu empatar. Muito. Porque ele ficou mais com a bola. Pode não ter ficado com a bola muito pra atacar. Mas tirou chance do Palmeiras ficar mais com a bola. E criar mais chance de gol. Então ficar com a bola é sempre importante. Diferente do que o Filipão pensa. O Filipão não pensa muito na bola. O tanto que mesmo jogando em casa. A posse de bola foi do Bahia. Pra mim isso é um erro. Mas é critério de treinador. Então, empate Palmeiras e Bahia 2x2. Com muita reclamação. Mas pelo que deu aqui. Esse foi a crônica. O Bahia com mais posse de bola. O Palmeiras querendo sair rápido. Com provavelmente bolas médias e longas. Conseguindo gol. Teve ali muita situação. Lógico. Com um jogador a menos no segundo tempo. É óbvio que dificultou pro Palmeiras. Isso eu sei. Mas o Bahia poderia ter dado a bola pro Palmeiras. O Palmeiras, pelo que tá aparecendo, o Bahia não fez isso. Ele tentou ficar com a bola pra sofrer menos. Se fez isso. Agiu certo. O Bahia e o Palmeiras. Mais uma vez. Dá aquela derrapada ali. Mas com muita reclamação. Poderia, se ganha. Ter até passado o Santos. na pontuação. Tivemos aí o Bahia e o Cruzeiro. Um jogo que eu não vi. Mas o Cruzeiro. Naquela situação. Agora recebendo o Rogério Senne. O Cruzeiro numa fase muito complicada. Que os jogadores falavam que não tinha racha no vestiário. Que agora tá provado que tem. Tem dois grupos. Estão rachados. Um puxa pra um lado. Outro puxa pro outro. Tava na cara que tava rachado. Tava na cara que o grupo tava rachado. E agora o Rogério Senne chega lá pra tentar acalmar a situação. Fazer o jogo unido. Nome pra isso ele tem. Nome pra isso ele tem. Mais bagagem do que o Mano Menezes. pra olhar olho no olho. Não tô falando como treinador. Porque treinador. O Mano Menezes é muito mais vitorioso que o Rogério Senne que começou agora. Mas eu tô falando. O Rogério Senne foi jogador e campeão do mundo. Pela seleção. Pelo São Paulo. Ou seja. De campo ele entende. Entende muito. Pode não ter a capacidade de repente do Mano. Apesar de eu não gostar do estilo do Mano Menezes. Mas. De olhar no olho. Irmão. Fui jogador. Fui um dos melhores na minha posição. Sei o que eu tô falando. E sei o que vocês tão pensando. Sei como é que é vestiário. Ou seja. Não é que o Mano não saiba. Mas. O nome do Rogério Senne. Pro jogador. A meu ver. Nesse momento. Ele pode fazer esse time juntar. Porque tem qualidade. E o Havaí poderia ter conseguido a sua primeira vitória. E não conseguiu. Porque acabou levando empate no final. Não sei se o jogo foi bom. Se foi ruim. O que eu tô vendo aqui. Chutes a gol. Três do Havaí. Em direção ao gol. E do Cruzeiro seis. Posto de bola muito parecido. A impressão que se dá é que foi um jogo parelho. A impressão que se dá. É que foi um jogo muito parelho. Treze chutes. Do Havaí. Quatorze. Do Cruzeiro. Em direção ao gol. Três do Havaí. Seis do Cruzeiro. Mas a impressão que dá. Que o jogo foi muito parelho. E. Pela posição na tabela. Estão os dois ali na parte do baixo da tabela. Então. Não vi o jogo. Mas. O Cruzeiro tem condições de melhorar. Desde que. Se entendam né. Mas é muito difícil. Diretoria sendo. Investigada pela polícia. Time rachado. Rogério pegou um pepino. Mas. Ele sabe o que está fazendo. O Havaí. Tem que fazer milagre. O time do Havaí. É muito limitado. Muito limitado mesmo. E o Cruzeiro tem que começar. Quase que do zero. Tivemos também. Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo. Ganhando do Atlético Paranaense. Do time todo redado do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense não jogou mal. Botafogo conseguiu. Vencer. Aí. O jogo. Time do Botafogo. É muito limitado. Tecnicamente. Mas está conseguindo. Pontuação. Isso. É. Fundamental. Isso é. 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 O Botafogo é daqueles times que tem que fazer pontos. Não interessa se vai jogar bem ou mal. Tem que fazer pontos. E quanto mais se distanciar das ondas de abaixamento, melhor. A torcida. O time do Botafogo sabe. Que não pode pensar em título. E não pode pensar em Libertadores. Pode acontecer em Libertadores. Pode. Não estou botando o balde de água fria. Mas acho muito difícil pelo elenco. Pelo time que o Botafogo tem. O que o Botafogo tem que fazer esse ano. É se livrar. E permanecer na Série A. E isso o Botafogo está fazendo brilhantemente. Já o Atlético Paranaense. Botou o time em reserva. Porque tem jogo. É. Na Copa do Brasil. Só que o Atlético Paranaense tem que entender uma coisa. Igual eu estou falando para os outros times. O Atlético Paranaense está embaixo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense tem um time bom. Mas não tem um elenco para disputar todos os campeonatos. Na Libertadores já foi. Tem uma parada indigesta contra o Grêmio. Se não passa. Vai ficar lá atrás. Ele vai ter que remar muito no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que ainda tem um turno inteiro. Dá para recuperar. Só que tem que também dar atenção ao Campeonato Brasileiro. E perdeu o Botafogo de 2 a 1. Está ali em 11º lugar com 19 pontos. Já está aí a 10, 12, 13 pontos do líder. Muitos pontos? É. Mas ainda dá para tirar. O problema não é só o Atlético ganhar. Tem que os times que estão em cima perder também. Então fica complicado. Já são quase 5 jogos. São 4 vitórias de diferença. De um para o outro. Então o Botafogo ganhou. E o que importa é a vitória. E o Atlético para nessa tem que falar. Tem que fazer ponto no Brasileiro também. Porque se sair da Copa do Brasil, a única maneira de chegar a Libertadores vai ser pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos a vitória do Vasco da Gama fora de casa sobre o Goiás. Boa vitória do Vasco da Gama. Vasco da Gama melhorando. Tecnicamente é um time limitado. O Wanderlei sabe disso. O jogador sabe disso. Mas o Vasco ganhou. E o Goiás, estranhamente, começa a cair. E o Vasco começa a subir. A parada para a Copa América foi excelente para o Vasco. E horrorosa para o Goiás. Porque o Goiás estava muito bem. E agora só cai. E o Vasco está subindo naquela. Vai ter derrota, vai ter empate, vai ter vitória. Vai ter jogo bom, jogo mal. Mas esse é o Vasco pelo time que o Vasco tem. O Vasco é outro time que tem que fazer pontos. Livrar pontos para esse ano permanecer na Série A e tentar se reestruturar para 2020. E fechando a rodada, CSA e Fortaleza. Que eu vi o jogo, fiz o vídeo. Para mim, o Fortaleza mereceu. O Fortaleza tem mais time que o CSA. Está um degrau acima. Mais qualidade técnica e tática. Tem a saída do Rogério Senna, mas tem a entrada do Zé Ricardo lá. Que tem condições. Já pega um time armado. Tem algumas coisas de mudanças tácticas, de diferença. Mas ele já pega um time armado. Então é uma responsabilidade. O Fortaleza não estava na parte de cima da tabela? Não estava. Mas o time está armado. Mas a gente tem que entender. A parte tática e técnico do Fortaleza também tem os seus pontos vulneráveis. E isso complica em qualquer campeonato. Mas o Fortaleza tem time para brigar, para continuar na Série A ano que vem. O CSA não. O CSA vai ter que fazer milagre para permanecer na Série A, porque é um dos mais fracos deste campeonato brasileiro. Então, com isso, a classificação do Brasileirão fica. Santos ainda em primeiro lugar com 32 pontos. Palmeiras em segundo com 29, Flamengo em terceiro com 27, junto com Atlético Mineiro, também com 27. A diferença é no saldo de gols que o Flamengo tem mais. Em quinto lugar, o São Paulo, com um jogo a menos, que esse jogo que se ganhar também fica com 27 pontos, ali junto com o Flamengo e Atlético Mineiro, mas a princípio está em quinto lugar. O Corinthians em sexto lugar com 24 pontos. Botafogo em sétimo. Sensacional o Botafogo. Botafogo já está com 22 pontos. Já está abrindo aí, 11 pontos para o Cruzeiro, que é o primeiro. Já são quase quatro vitórias. Dá uma tranquilidade para se trabalhar. Show de bola o Botafogo. Internacional, 21 pontos. Já começa a ver ali o Santos se distanciar muito. 11 pontos de diferença. Está na Copa do Brasil, está na Libertadores. Está. Tem chance de ganhar as duas? Tem. Tem chance de ganhar duas. Aí a gente até entende dar uma abandonada no Campeonato Brasileiro, porque está nos dois campeonatos. Ceará, 20 pontos. Sensacional. Igual o Botafogo. Já está 9 pontos. 9 pontos, está com 11. 9 pontos. Já são três vitórias. Já tem uma margem para poder fazer opção de jogo, de como jogar em cada partida. Não tem aquela obrigação de ganhar todas. Ou seja, sensacional. Botafogo, Ceará, sensacional essa rodada. Bahia, 20 pontos. Tem time para estar mais acima. Para mim, o Bahia tem time para estar mais acima. Tanto que Ceará, do que do Botafogo. Mas o Bahia está oscilando, mas já está na primeira parte da tabela. Atlético Paranaense. É aquilo que eu falei. Está ali, dando pouca atenção ao Campeonato Brasileiro e focando agora na Copa do Brasil, tentando ali chegar ao título. Mas corre o risco, vai jogar contra o Grêmio, de ter que remar muito no Campeonato Brasileiro se não conseguir a Copa do Brasil. Esperava mais o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas entendo. Fortaleza em 17º. Aí é o time que está brigando ali para continuar, porque subiu. Também uma pontuação. Seis pontos já. Já está começando a abrir. Tem que fazer os quatro últimos ficarem bem distantes. E isso o Fortaleza está tentando fazer com todas as suas limitações. O Goiás, que é a decepção depois da parada. Só está perdendo, 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 perdendo. Não ganhou uma. O Grêmio, que também está naquela divisão igual ao Internacional, de estou na Libertadores, estou na Copa do Brasil, estou na Campeonato Brasileiro, deixo o Campeonato Brasileiro de lado. O meu foco é Libertadores e Copa do Brasil. Se entende. Mas se não ganhar, fica muito atrás, tem que remar muito. E de repente fica difícil até de conseguir classificação para Libertadores. Então, tem que começar a pensar e já tem gente cobrando o Renato isso. O Vasco da Gama, que estava muito abaixo, também está fazendo um pós-copamento que é sensacional, com 17 pontos igual. Já está livrado ali seis pontos. Sensacional. Então, o Vasco da Gama, muito bom também o que está fazendo. Aí, Fluminense com 12, é o primeiro time fora da zona de abaixamento. E já está começando a ver os times que estão acima dele se distanciando. Porque agora, mesmo que o Fluminense ganhe, o Fluminense não consegue subir de posição. Ele vai continuar ali pelo menos umas duas, três rodadas ali, mesmo que ganhe. Então, o problema para o Fluminense é esse, que os times que estão à frente já estão abrindo cinco pontos de vantagem. e o Fluminense tem aquela dificuldade que está jogando bem, mas não está ganhando. Cruzeiro. Essa é a realidade do Cruzeiro hoje. Zona do rebaixamento. Essa é a realidade. Ah, mas o time, não interessa, a realidade do Cruzeiro é essa. Zona do rebaixamento. Pode mudar? Pode, acredito que vai mudar, mas essa é a realidade. em 17º com 11 pontos, Chapecoense em 18º com 10, CSA com 8 e Havaí na lanterna. Chapecoense, CSA e Havaí. para mim, são candidatismos hoje ao rebaixamento, principalmente CSA e Havaí. Chapecoense, acredito que ainda possa brigar, apesar de ser um time muito limitado, mas CSA e Havaí muito fraco. Então, meu amigo, essa foi minha análise, curta, compartilha, eu sei que ficou grande, porque como eu não vi alguns jogos, eu tive que comentar um pouquinho mais. Coloque aí os seus comentários no nosso resumão. Um grande abraço, até mais, tamo junto, valeu, fui, tchau, tamo junto. Esse é o nosso comentário, sei que ficou grande, mas vê o vídeo, tamo junto, um abraço.